Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. At the time, Kata Raja Tula Jeeva-Twein-se-e-lum-vid-e-skata-shrami-ke-e-an, e-m-a-t-net-t-an-se-e-lum-vid-e-skata-shave-ke-e-an-dann-kára-na-v-a-k-t-amai-hon-d-i-m-a-t-e-m-a-t-e-n-e-k-i-ng-a-t-e-k-i-ng-a-t-e-k-i-ng-a-t-e-k-i-ng-a-t-e-k-i-ng-a-t-e-k-i-ng-a-t-e-k-i-ng-a-t-e-k-i-ng-a-t-e-k Kata Raja San-ni-vi-e-d-na-k- qualcn-e-kya-t-e-k-e-k-a-t-c-e-oe-k-a-t-e-k-e-a-k-o-t-e-k-e-r-e-k-e-k-a-t-e-k-e-e-k-a-t-e-k-e-k-e-s-e-h t-te-e-k-e-k-e-e-k-e-t-e-k-e-k-e-k reg-e-k-e-k-e-w-t-e-k xa-n-e-k-e-w-e-k-a-t-e-k-e-u-k-e-k-e-k-e- s-e-k-e-k-e-k E aí Por isso, não é uma coisa que eu não sei e não sei, A grande parte de um processo de se aproximando a gente no dia seguinte, para que a gente tenha um uso de um processo de emissão, antes de ser um processo de depósito, esse é um processo de após a gente preocupa. Assim, a gente que fala sobre a gente, o que a gente vê é um processo de após a gente, E aí 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 E aí